Levando em conta a tremenda importância de Sauron para a história da Terra-média, é bem curioso que a gente saiba tão pouco sobre o início da existência dele. Esse vídeo é uma tentativa de montar o quebra-cabeças das pistas que existem sobre as primeiras fases da biografia do Segundo Senhor Sombrio. Uma época em que, como diria o Smeagol, existiu um Sauron bonzinho, precioso. Afinal, como diz sabiamente o Elrond e o Senhor dos Anéis, nada é mal no começo. O próprio Sauron não o era. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Para traçar esse retrato do Sauron bonzinho, a gente precisa usar várias fontes escritas por Tolkien. Algumas bem obscuras, outras mais conhecidas. Nesse segundo caso, temos o texto do Valacuenta, lá no comecinho de O Silmarillion. Nesse pequeno relato mitológico, Tolkien conta que inicialmente Sauron era um dos Maiar do povo de Aule. Ou seja, ele surgiu como um dos Ainur, um dos espíritos gerados pelo pensamento do criador Eru Ilúvatar, antes que o universo surgisse. Sendo um dos Maiar, ele tinha poder inferior aos grandes Valar, que se tornaram os guardiões do reino da Terra. Ele estava subordinado a Aule, o vala que criou a estrutura física da Terra. As rochas, montanhas, bacias dos oceanos e etc. Além de ser um artesão dessas coisas gigantescas, Aule também era um artífice de coisas bem menores e mais delicadas, criando objetos a partir das mais variadas matérias-primas. Tudo isso faz sentido, levando em conta o futuro de Sauron como criador dos Anéis de Poder, ou de mega construções como sua torre de Baradur. De Aule, ele certamente pegou essa tendência a ter habilidade tecnológica e desejo de criar os mais variados objetos. Bom, só que tem um problema. Embora todo mundo diga Sauron pra lá, Sauron pra cá, é bem improvável que nessa fase de bonzinho ele usasse esse nome. É que o significado da palavra em élfico é ou abominado ou detestado. Imagina o Sauron chegando pra alguém em Valinor e dizendo E aí, beleza? Meu nome é escroto, e o seu? Não ia funcionar. Aliás, é o que Aragorn dizem as duas torres. Sauron não permitia nem que as suas tropas, os orcs, usassem esse nome ou o escrevessem. Uma nota etimológica do Tolkien, ou seja, um texto que analisa a origem das palavras élficas, que foi publicado em 2007 no periódico tolkienista Parma Eldalamberon. Parece resolver esse problema. Essa nota diz que o nome original do sujeito era Myron, ou Admirável, ou O Excelente. Quando estava com a autoestima lá em cima, Sauron chegava até a usar o nome Tarmairon, o Rei Excelente. Mas isso provavelmente foi depois dele ir pro lado morgótico da força. O Silmarillion não traz praticamente nenhum detalhe sobre o momento em que Sauron deixou de ser um simples companheiro de Aule e começou a aceitar a ideia errada de Melkor. Em O Anel de Morgoth, o décimo livro da série A História da Terra-Média, Tolkien diz que Sauron passou a espionar os Valar. E a passar informações pro Melkor, o primeiro Senhor Sombrio, quando os Valar ainda viviam em plena Terra-média na ilha de Almaren. Isso durante a primavera de Arda, quando os elfos ainda nem tinham surgido. Tá, mas se Sauron era supostamente um bom sujeito nessa época, por que ele descambou desse jeito? Nesse mesmo livro, na sessão Mitos Transformados, Tolkien explica, e é bem interessante. Foram justamente coisas boas da personalidade dele que corrompidas levaram o cara pro buraco. Resumindo, o lance de Sauron era deixar tudo organizadinho. Eis como Tolkien explica isso. Sauron também era mais sábio do que Melkor, Morgoth. Sauron não foi um iniciador do desacordo, e provavelmente sabia mais sobre a música do que Melkor, cuja mente sempre estivera repleta de seus próprios planos e artifícios, e que dava pouca atenção a outras coisas. Nessa passagem, Tolkien está se referindo à rebelião de Melkor no momento da criação do cosmos, lá no Ainulindale, o primeiro texto de O Silmarillion. Em vez de bagunçar a música da criação junto com Melkor, Sauron prestou atenção direitinho no que estava acontecendo. Mas aí vem o problema. A virtude de Sauron, e portanto também a causa de sua queda e de sua recaída, tinha sido o fato de que ele amava a ordem e a coordenação, e não gostava de nenhuma confusão ou fricção perdulária. Foram a aparente vontade e o poder de Melkor para colocar em prática seus desígnios de forma rápida e com maestria que atraíram Sauron até ele originalmente. Ou seja, ele sonhava com um mundo organizado, onde tudo funcionasse de direitinho. E foi justamente esse desejo que acabou fazendo com que ele se unisse a Melkor. Esse cara é poderoso, pensou ele. Com o poder dele, vamos conseguir organizar o que existe de caótico no mundo. Mas como a gente sabe de boas intenções, o inferno, digo, o vazio está cheio. Comenta aí se você sabia que Sauron já foi bom em algum momento, que tinha até outro nome e que foi o seu jeito sistemático de ser, que o levou para o lado morgótico da força. E se temos Sauron, também temos o Gandalf, para fazer frente ao Senhor do Escuro. E ele está aparecendo por aqui, para te lembrar de deixar um joinha. Olha o Gandalf do like, hein? Não decepcione o nosso velho amigo, deixa um like no vídeo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.